A Madeira lidera na qualidade ambiental. Quem o diz não sou eu. Quem o afirmou foi o Diário de Notícias na sua notícia de capa a 16 de junho de 2020. Na leitura desta notícia, verificava-se que num grupo de sete regiões do país, a Madeira destacava-se com os Açores em segundo lugar. Esta notícia tem por base uma estatística aferida pelo Instituto Nacional de Estatística que estabelece os critérios de desempenho ambiental. E a Madeira neste questionário ficou à frente de regiões como o Algarve, como a área metropolitana de Lisboa, o Alentejo ou os Açores. Este posicionamento da região em matéria ambiental é fruto daquele que tem sido o trabalho da sua Secretaria e também das políticas ambientais definidas por este Governo Regional. Aliás, a par da qualidade ambiental, há também todo um conjunto de medidas e de estratégias que têm viseado e continuam a visear a melhoria constante das águas costeiras, das águas balneares e também da água potável. E relativamente, Sra. Secretária, ao nosso ex-libris maior, a Floresta Lauricilva, gostaria que alencasse na sua intervenção que projetos estão previstos, por exemplo, para continuarmos a zelar pela preservação e pela manutenção da nossa floresta. E já agora, Sra. Secretária, numa ilha com 740 km² de área, ter dois terços do território classificado como área protegida ou área natural é de facto o resultado de uma verdadeira política de preservação ambiental. Não fossem, por exemplo, as ilhas selvagens reserva há 50 anos. Mas a preservação ambiental não fica por aqui, ela vai mais além. Quando verificamos que a Madeira tem duas regiões que ostentam o título de Reserva Mundial da Biosfera, Santa Ana e Porto Santo. Estou certa que a sua Secretaria irá, com certeza, colaborar com estes dois municípios e que o Governo Regional irá dar todo o seu apoio para que tanto o município de Santa Ana como o município do Porto Santo mantenham a distinção de Reserva Mundial da Biosfera. Porque com este orçamento estamos de facto zelando pelo ambiente e estamos a cautelar o presente e estamos decididamente a cautelar o futuro das novas gerações. Muito obrigada.